Com a presença de diversas autoridades, nesta sexta-feira foi inaugurado um importante empreendimento para o município de Silveira Martins. A tão sonhada barragem da Corsã, ampliada a partir de agora e dando uma capacidade de vazão para a água no município de Silveira Martins, vem solucionar um problema que há muito tempo existia com a falta de água nas grandes escassez no município. Prefeito Fernando Cordeiro, olhando para esta obra aqui atrás de nós, está solucionado um problema antigo de água no município de Silveira Martins? Com certeza, essa é uma reivindicação muito antiga, que a gente estava tentando que fosse a concluída. E hoje a gente tem a alegria de estar aqui na inauguração de uma obra que, de 8 milhões de metros cúbicos, passou para 90 milhões. Então, com certeza, isso vai sanar o problema do município por longos anos. Bom, prefeito, o senhor citou os prefeitos que lhe antecederam aí, que iniciaram a obra, e até mesmo o secretário Fabiano, que foi quem também assinou aí o contrato para com que essa obra fosse realizada. É um trabalho que durou muito tempo, mas que, enfim, quem vai ganhar mesmo é a população silveirense. Ah, sim, e eu não poderia deixar de citar essas pessoas que, há longos anos, no mandato anteriores, têm correndo para conseguir isso. O próprio deputado, o secretário Fabiano, que estava na época, ele tem um carinho muito grande para a nossa Silveira Martins. E eu tive a felicidade, no meu mandato, ser feito a licitação e logo ser concluída essa obra. A inauguração desta obra contou com a presença também do senhor José Epstein, ele que é o superintendente da Corsã em Santa Maria, e além do diretor de expansão em Porto Alegre, o senhor Júlio Rofer, que fez questão de destacar a emoção de entregar uma obra tão importante para a região central do estado e também para o município de Silveira Martins. A comunidade de Silveira Martins está de parabéns, essa é uma obra que a Corsã já tinha no seu planejamento, então agora, num período bastante curto, conseguiu resolver um problema histórico da cidade. A gente teve aqui em Silveira Martins dois eventos recentes, nos últimos dez anos de estiagem, e essa estiagem fez com que a disponibilidade de água fosse pequena. Aqui em Silveira Martins, a característica aqui da área é que não tem muita água subterrânea, então a gente não consegue muita água de poço artesiano, basicamente é água superficial. Então o motivo principal da construção desta barragem foi justamente esse, reter este volume de água, ter esta reserva de água, para que nos momentos em que há uma estiagem ou há uma necessidade maior, a gente tenha condição de abastecer, e agora a solução está aqui, está feita, vai contribuir com o desenvolvimento da cidade, né? Silveira agora vai poder também ampliar a sua rede, conectar mais empreendimentos, enfim, trazer uma estrutura melhor para a cidade, para o desenvolvimento não só de Silveira Martins, mas de toda a região. Ainda de acordo com o diretor da Corsã, esta área em torno da barragem poderá virar um parque com pista de caminhada, com pista de ciclismo, e até mesmo bancos, para com que as pessoas possam vir ao final da tarde tomar o seu chimarrão, fomentando ainda mais o turismo na região da 4ª Colônia. Com o investimento de R$ 3,6 milhões, a estrutura amplia em mais de 10 vezes a capacidade de armazenamento de água no município de Silveira Martins, garantindo o abastecimento da população local, mesmo nos períodos de maior estiagem. E o gestor da Corsã nos municípios de Faxinal de Soturno, Nova Palma, Ivorá e Silveira Martins, o senhor Claudio Miro Vebra, falou sobre a importância desta obra sendo realizada no município de Silveira Martins. Para nós é importante essa obra, principalmente para nós que estamos na ponta, que estamos aqui atendendo diariamente a comunidade de Silveira Martins. Nós sabemos que já por diversos momentos tivemos problemas de abastecimento aqui, e agora, com esta obra, um investimento de R$ 3,6 milhões, nós com certeza vamos solucionar, estamos solucionando o problema de abastecimento de água aqui em Silveira Martins durante muito tempo, muitos anos. Tanto é que nós também, esta barragem abastece três mártires, então não é só Silveira Martins, três mártires pertencem a Júlio de Castilhos. Então, com certeza, nós estamos beneficiando, inclusive, também clientes de outros municípios. Então, para nós é importante e certamente vai amenizar até a nossa preocupação na questão do abastecimento de água aqui. Então, a gente está muito feliz, muito feliz mesmo, por fazer parte deste momento, como disse o prefeito, que qualquer prefeito gostaria de estar neste momento. Nós também, como gestor, podemos dizer que estamos felizes, porque estamos aí à frente da Corsã, neste momento importante, de solução de problemas para os usuários, para a comunidade de Silveira Martins. Também estiveram presentes nesta inauguração secretários municipais, os vereadores do município de Silveira Martins, bem como também empresários e o corpo técnico da Corsã, de diversos municípios, também se fizeram presentes na inauguração desta importante obra que vai beneficiar tanto o município de Silveira Martins, quanto também o município de Júlio de Castilhos, na comunidade de Três Mártires.